Muito que bem senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos no primeiro vídeo desta segunda-feira. Estou estreando uma novidade aqui, essa eu não ganhei, essa eu comprei, aproveitei que baixou um pouco o preço, quando passa um tempo baixo o preço e comprei e não poderia ficar sem. Mas um, Bruce, se quiser me mandar a listrada nova ou aquela que parece o Bragantino, Bragantino dos anos 90, adoraria. Também tem uma de treino azul que lançaram, enfim, vou ficar pedindo as coisas aqui. Peço mesmo, tem que pedir, quem tem boca vai a Roma, apesar de eu nunca ter ido a Roma e ter boca. Pois bem, esquecendo isso, ontem na live pós-jogo de Santos e Inter, eu fiz uma live porque não tinha muito o que analisar assim, eu queria mais trocar ideia com o pessoal, eu falei que se eu achasse algo a fazer nesta manhã, eu faria. À noite, claro, tem o pré-jogo, Caio Nascimento já me mandou o vídeo, um gênio menino que vocês amam também, mandou um vídeo analisando o Barcelona, eu vou analisar as possibilidades do Santos, possíveis escalações, mas isso à noite e teremos sorteio, não vou falar do que, mas farei um sorteio aqui aos fãs do canal. Fiquem atentos no pré-jogo de Santos e Barcelona porque amanhã já tem jogo, o time não para esse calendário do Entiu. E por Ariel Roland ter comentado sobre esse calendário maluco, é que eu vim aqui falar um pouco nessa manhã de segunda-feira. Você pode ver que eu estou até um pouco mais travado, a cara batida, acordei cedo para trabalhar, mas estamos aí gravando, estamos aí gravando, trabalhando, fazendo tudo. O homem não para, no bom caso, o homem sou eu mesmo. Então vamos falar, né? Santos e Inter, eu vou mostrar duas imagens táticas aqui para vocês e depois ler os comentários de Roland e analisá-los, tá bom? Bom, para a gente entender mais claramente como o Santos jogou contra a Inter, foi assim, uma linha de cinco na defesa, um volante em cima dessa linha, dois meias posicionados e só dois atacantes. Há muito tempo a gente não via só dois atacantes. Então cinco, três, dois. O Ângelo botei desse lado, mas ele ficava variando onde a bola ia, com o Caio mais centralizado. O Lucas, os Lucas, voltavam para marcar um pouco para ajudar o Guilherme, mas basicamente foi isso, uma linha de cinco na defesa, quando o Santos não tinha a bola, com o Guilherme Nunes fazendo a do Alisson em cima dessa linha defensiva. Quando o Santos tinha a bola, mudava um pouco. O Luiz abria para a lateral direita, o Jonathan continuava na esquerda, mas Robson e Alex formavam uma dupla. Imagine aqui o Santos tacam a bola. Qual a diferença? O Balheiro subia, né? Então o Luiz abria bastante e o Balheiro virava praticamente um meia, formando aqui um 4-4-2 mais tradicional, só que com três meias. O Balheiro não ia fazendo uma volância, um meia, enfim, ele dava uma opção. Isso trazia o Lucas Lourenço mais centralizado. Quando o Santos tinha a bola, o principal armador era o Lucas Lourenço. Então vamos lá. O Balheiro está aqui sem a bola e o Lucas fechando pela direita. Temos a bola. O Balheiro subia, o Luiz Felipe abria mais e o Lucas Lourenço centralizava. Basicamente, a escalação do primeiro tempo, que teve uma formação mais fixa, porque no segundo o Guilherme Nunes foi expulso cedo, foi assim que o Santos jogou. Depois, com a expulsão do Guilherme, o Santos abdicou de qualquer tática mais treinada, pensada, meteu os atacantes lá na frente, o Bruno que fez o gol, o Soteudo, o Marinho, e rezou para dar certo. Bom, deu certo, o Santos pontuou. Venceu a partida, fez três pontos. O Mirassol depois acabou tropeçando. Então, o Santos é líder do grupo. Anteontem, três dias atrás, o Flamengo estava rebaixado. Caiu o Santos no Paulista. Agora é líder do grupo. Gente, é só o Paulista. Relaxem. Deixa os meninos brincar. Já diria o Bordão e Ariel Roland. Eu vou desligar a TVzinha aqui. Pelo menos eu espero que ela desliga. Porque eu vou ler alguns comentários de Roland para analisá-los. Eu vou fazer até um estilo aqui, meter a plaquinha. Se eu tenho a placa, tem que usar a placa. Afinal de contas, eu vim dizendo, eu estou um pouquinho mal para o lado. Agora sim. E continuarei aqui fazendo minha análise. Do quê? Bom, eu separei uma matéria da Gazeta, uma matéria do Globo Esporte, uma matéria do UOL. Que inclusive são três dos sites mais lidos pela Torcida Santista. Segundo a pesquisa que o Santos divulgou os resultados de semana passada. Tem vídeo sobre isso. Mas é para os membros. Os membros receberam no domingo, antes do jogo, um vídeo analisando esse perfil da Torcida Santista. Pelo menos o perfil da Torcida que respondeu a pesquisa feita pela diretoria de Andrés Rueda. Com alguns detalhes, os números mais importantes, os dados mais importantes, minhas interpretações. Se você é membro e ainda não viu, está aqui no canal. Belezinha? Vamos lá então. Primeiro na Gazeta Esportiva. Ariel Roland destaca a atuação de Jovens do Santos. Beleza? E explica a opção por três zagueiros. Essa é o que eu quero abrir, essa parte dos três zagueiros. Por quê? Porque ontem, durante a live, eu recebi várias perguntas sobre essa formação. Inclusive, que eu acabei de mostrar. A linha de cinco, mas são três zagueiros, dois laterais. E se era uma possibilidade a gente ver essa formação sendo utilizada novamente para frente da temporada. Eu acho que sim, mas não com tanta frequência. Porque, na minha visão, foi uma formação para dar uma segurada na defesa, que não funcionou contra a ponte. Então, você dá uma recuada, evita tropeçar contra a Inter de Limeira. Tenta evitar, no caso, acabou evitando. Tropeçar contra a Inter de Limeira, dá uma acalmada na torcida. E também, já que era um time sem treino, sem entrosamento, vários meninos colocados juntos para serem testados. Você joga um pouco mais de forma conservadora para não queimar os meninos. Então, eu acho uma opção válida. Nem acho que deu tão certo assim. O Santos ganhou com gols na sorte, mas ganhou, aliviou, é o que importa nesse momento. Mas o Roland, sobre os três zagueiros, falou o seguinte. São opções, mas hoje buscamos também na altura, porque queremos fazer um bom jogo na bola parada, ofensiva e defensiva. Na ofensiva, de fato, foi. O Santos fez dois gols em bolas jogadas na área e não tomou gol de cabeça, o que é um milagre. E realizar um jogo de transições. Hoje, decidimos jogar desta maneira, mas o time principal tem outro estilo de jogo. É o que eu falei. Ele concordou comigo, digamos assim. Eu concordei com ele. Esse time, que não é o principal, de testes, precisou jogar um pouco mais recuado para tentar evitar um desastre. E evitou. O time principal tem outro estilo de jogo e outra maneira de jogar. Vamos fazendo alternativas para os times diferentes que podemos armar. Ou seja, tal como em 2019, a gente tem mais alternativas e táticas. Lembrando que isso é treinado na teoria, porque agora o Santos basicamente não tem tempo para treinar. Então, talvez, ali, quando acaba a primeira fase da Libertadores, comece um brasileiro, talvez tenhamos mais tempo para treinar, de fato. Até o fim da primeira fase da Libertadores é loucura nesse calendário. Tem um vídeo sobre o calendário aqui, podem assistir. Foi quinta-feira, se eu não me engano. Então, não dá para exigir muito de formação tática neste primeiro momento. Mas as variações estão aí. O Roland tem mudado o time. Bom, sobre a parte dos jovens, eu abro no wall aqui. Roland defende jovens do Santos. Que times jogam com média de 21 anos? Verdade. O time que entrou ontem e contraponte, contraponte um pouco menos, que os titulares estavam na zaga e acabaram falhando, é muito jovem. É muito jovem. Nesse calendário, precisa botar os meninos para jogar para ver quem tem condições. Não que quem não vá bem não tenha condições. Simplesmente volta a treinar, volta para a base e evolui. Mas, por enquanto, não dá. Mas tem que tentar. A gente tem que aceitar que o Paulista não serve para nada nesse ano. O calendário ferrou o Santos. Ah, mas o São Paulo, o Palmeiras estão na Libertadores. O Corinthians está na Sul-Americana. Mas o Santos jogou a pré, né? O Santos não conseguiu treinar até agora. Foi para a Venezuela. Foi para a Argentina. Foi para a Brasília. É muito jogo. É muito jogo. O Palmeiras também está bastante morto nesse sentido, porque teve a Supercopa, né? Não vou negar. Mas o São Paulo tem uma boa campanha no Paulista, porque está focado no Paulista. Tanto que eles já têm mais jogos. Eles conseguiram, puxaram jogos do Paulista. O Santos tem mais jogos na temporada, porque tem quatro de Libertadores já. E amanhã já tem mais um. Então, é muita coisa. Mas, enfim. O que o Roland falou dos jovens. Temos que trabalhar e melhorar. Às vezes o time toma um gol, mas isso é parte de um processo de buscar a forma de jogar. É o que eu falei do jogo contra a ponte. Acredito que com o trabalho, com as partidas, os treinos, todos os jogadores vão crescer muito. Cada vez mais jogando com eficácia e menos margem de erro. É o que eu falo de 2019. No começo, o Santos tomava gol nas costas da zaga o tempo inteiro. O Santos acabou o ano, não tomava mais gol assim. Normal. É triste. Dói. Contra a ponte foi um saco. Mas é normal. E vai passar. Temos que pensar que hoje, no caso, ontem, tínhamos um time que com o Vladimir era uma média de 21 anos. Com o Vladimir, que tem mais de 30, a média era de 21. É importante citar isso. Quero saber que times jogam com uma média de 21 anos. Nem o Santos de 2002, se vulgar. São muitos jovens que jogaram pela primeira vez e que estão ganhando experiência. Sabemos que temos um elenco curto. Não vamos repetir todas as vezes. A escalação, no caso. E estamos fazendo um trabalho pensando no futuro. Longo prazo. É muito importante para o Paulista esse triunfo e a forma que jogamos. Hoje foi muito importante ganhar esse jogo. Concordo plenamente com tudo que foi dito pelo argentino Nestafrado. Mas sobre os reservas jogarem, e eu vou repetir aqui, que eu concordo com o que o Roland vai falar. É pra enfiar na cabeça do pessoal que não entendeu. Não dá pra jogar a cada 48 horas. Só que o Santos vai jogar a cada 48 horas. Então, se acostumem com os reservas. Se eu não me engano, depois desse jogo de terça, a próxima partida é na sexta, 10h15 da noite. E aí já joga no domingo, e se eu não me engano é clássico. Eu vou confirmar a tabela depois. No caso, eu vou confirmar agora, pra eu tentar não falar bobagem pra vocês, enquanto eu abro aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não dá pra você fazer um jogo de alta intensidade contra o Barcelona, que é um jogo muito importante, e depois pensar que vai ter a mesma intensidade contra o Novo Horizontino. Com todo o respeito ao Novo Horizontino, não importa. Nossa, a tabela do Paulista é uma zona, né? Vamos tentar entender aqui a ordem de jogo do Santos. Bom, o Santos joga no... Ah, no domingo com o Corinto. Nossa. Ou seja, meu Deus do céu, que coisa maluca isso aqui. É isso, né? É isso. O Santos joga terça contra o Barcelona. Sexta, 10h15 da noite contra o Novo Horizontino, fora. E aí domingo, pega o Corinthians na Vila. Só que terça, pega o Boca na Bomboneira. É isso? É o Boca na Bomboneira já. Olha, é muito difícil. Aí você vai colocar os titulares 48 horas antes de jogar na Bomboneira, contra o Corinthians? É muito complicado essa situação. Bom, o Roland comentou rapidamente sobre isso. Fomos com a equipe reserva porque temos que jogar a estrela da Libertadores em 48 horas. Esse primeiro jogo como mandante é importante. Mas sabemos que temos jovens que precisam ganhar experiência, e você ganha experiência jogando. São jovens, não se pode ser categórico. É necessário um processo de adaptação e oportunidade de jogar. À medida que forem jogando, vamos tendo conclusões. Mas estou muito contente com o que fizeram dentro de campo. Muito contente é uma palavra forte, mas o Santos ganhou de fato. Enfim, é muito jogo, gente. É legal, tem jogo de Santos toda hora. Estou aqui fazendo análise também, bacana. Me ajuda muito a ter material para o canal. Mas cansa, cansa. Se eu estou cansado de falar, imagina os caras que tem que se matar em campo. É outra intensidade. Ah, mas Noronha, eu trabalho todo dia. É outra intensidade, cara. Eu trabalho aqui, sentado no meu sofá. O que dói é a minha bunda, com todo respeito, de ficar sentado. Os caras estão se matando todos os músculos do corpo. É diferente. Acredite, não todos valorizando o seu trabalho. Pegar ônibus, trem, metrô, o que quer que seja. Ainda mais nesse mundo atual. Mas fisicamente, é outra pegada. É outra pegada. Não dá para jogar bola em nível profissional. Tantas vezes quanto o Santos tem de jogar neste começo de temporada. É criminoso esportivamente falando. Mas é a nossa realidade. Enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se não, está tudo bem. À noite a gente volta com o pré-jogo. E paz no coração.